Fala nação Tricoluma, boa noite pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Vara, mas antes disso aquele pedido de sempre, deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal que não tá inscrito, ativa aqui as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes então no assunto, toda aquela velha boa dica pra cada um de vocês, gente, se você não conhece a loja mais completa e diferenciada aí de Salvador, de Saturno de Informática e de Ciência Técnica, a gente tá falando aqui dela, vamos trazer aqui, é a InfoStory, ela fica no terra do Shopping Taigara, o telefone tá aí 999996767, claro o site dele também é o Instagram, vou deixar aqui o link fixado pelo comentário e também na descrição do vídeo pra completar, são parceiros da Nação Tricolor, cupom tá aí gente, 10% de desconto em serviços, 5% em produtos, cupom Barabaí, além de tudo isso gente, são a avaliação máxima lá pelos clientes no Google, 5 estrelas, vale a pena conferir gente, chega lá em InfoStory BA no Google, confira lá os comentários que você vai ter certeza que a loja que você precisa pra resolver seu computador, comprar tudo de informática chega junto, fortalece, vamos que vamos aí conhecer as vantagens da InfoStory, beleza? mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa fazendo um Bahia aqui com uma resenha interessante vejam como são as coisas, antes disso gente, só agradecer a cada um de vocês que esteve lá com a gente na Fonte Nova, uma Nação Tricolor muito massa, muita gente falou com a gente tirou foto, prestigiou, a gente também teve o prazer de estar conversando com cada um de vocês muito obrigado realmente de coração pelo carinho, pela consideração, pelo apoio que vocês dão o tempo inteiro, a gente não trouxe mais cedo aí vídeo e também não conseguiu programar live porque a minha internet ficou fora do ar gente, justamente hoje o dia inteiro de manhã eu consegui gravar um vídeo, oscilou um pouco, mas aí depois, hoje agora né, voltou ao normal, estou trazendo vídeo aqui pra vocês, muito obrigado a cada um de vocês pela parceria e vamos que vamos que o Bahia é o mundo, vou começar trazendo aqui gente, essa postagem curiosa do nosso Bahia, e aí o Bahia repostou essa postagem aí de algum torcedor, Lucas, ele em primeiro de janeiro de 2021 trouxe aí, eles podiam comprar o Bahia, o Manchester City o perfil oficial, parabéns pelos 90 anos AC Bahia, e tá ali né, o Bahia repostando o Tank Citizens, Bahia 90 anos, imagina vocês, não tinha qualquer anúncio a respeito disto até porque não tinha como ter, afinal de contas a negociação começou ali em setembro de 2021, e aí foi visionário, uma coincidência, dessas coincidências que não se explica eles podiam comprar o Bahia, e eis que hoje, a gente vê sacramentada a SAF do nosso esquadrão de aço, justamente com o grupo City, é incrível, mas enfim, são coisas que acontecem, tá aí um registro muito bacana acerca dessa situação, falar nisso, claro vamos trazer aqui né gente, resultado da segunda assembleia, trouxemos já mais cedo lá no Twitter, resultado da primeira assembleia, que foi mais de 90% e também agora a segunda assembleia, tá aqui o Bahia posto no dia de hoje, Bahia é o mundo, Bahia SAF aprovada com votação recorde na história do clube, e uma aprovação de 98.6%, mais de 13 mil sócios tricolores aceitaram a proposta do City Futebol Grupo para a criação da sociedade anônima do futebol do esquadrão, leio o comunicado conjunto, vamos trazer já já gente, esse comunicado conjunto pra entender né, o que é que significa isso na história do nosso clube, mas a gente vai trazer só em tela aqui, o que é que traz a nota oficial, tá no site, porque claro, a gente vai trazer o vídeo aqui, a próxima parte aqui desse conteúdo, mas quem quiser conferir tá aqui a gente, nota oficial, comunicado conjunto, 3 de dezembro de 1923, faz a referência justamente a votação histórica, e tem aqui depois as palavras de Ferran Soriano, e as palavras do presidente Guilherme Belintani, sobre isso claro, a gente vai trazer justamente esse vídeo né, o vídeo que tem a participação de Ferran Soriano, tem a participação de funcionários do Grupo City, de jogadores que são aí de clubes ligados ao Grupo City, então vamos trazer aqui esse trecho dessa segunda parte né, da assembleia, no caso a assembleia da tarde né, que aconteceu, estávamos lá, presentes, registramos, foi realmente um evento muito emocionante, estivemos lá de perto, trocamos ideia até com o Cadu Santoro, rapidamente, ele não quis gravar vídeo nem comigo, nem com qualquer outra pessoa, ele já tinha feito a participação dele com muita gentileza lá, claro, agora vai ter que dar as caras, afinal de contas faz parte do Bahia, agradecer a Nação Tricolor, é bom que eu diga para vocês, estou até valendo aqui se eu faço live ou não, hoje à noite ainda, vai depender aqui do corre, mas vou trazer agora justamente aqui esse vídeo, com as palavras históricas aí, Belintani já apresentando, Cadu Santoro pela primeira vez em nome do Grupo City, e depois disto, a gente vai ter a participação aí da galera, a começar com o Ferran Soriano do Grupo City, está aí ó. Para encerrar, primeiro dar os parabéns a todos nós mais uma vez, a gente, lógico que esse momento dessa Assembleia, o dia de hoje é o dia do Bahia, é o dia da Associação, o City Group entendeu que após aprovação, lógico, tem muito para trabalhar, tem muito para a gente fazer, teríamos aqui a presença também de Diego, um dos representantes do grupo que mais tem acompanhado o processo, o voo de Diego teve um atraso, ele está chegando amanhã em Salvador, não pôde participar agora na reta final, mas chega amanhã, mas está aqui conosco, eu gostaria de chamar para uma palavra bem breve, Carlos Santoro, Cadu, chamou os cadíveis, Cadu, por favor, Cadu, eu quero, antes de passar a palavra para Cadu, falar uma coisa importante, importante, quando a gente fez a primeira conversa, como o Victor falou, no dia 14 de outubro em Manaus, Cadu tinha uma responsabilidade muito grande, que era transmitir para o grupo a primeira mensagem sobre o interesse do Bahia numa proposta, numa parceria com o City Group, e passou um cenário complexo e, de certa forma, de outros caminhos que o City estava tomando, mas ele fez uma coisa que foi muito importante, ele disse ao grupo exatamente o que o Bahia representa no futebol brasileiro, então Cadu foi a pessoa que primeiro falou de forma mais profunda sobre a nossa intenção de fazer a proposta, de conduzir esse trabalho e quis o destino, Cadu, que 14 meses depois você estivesse aqui para representar o grupo nesse momento tão importante, é lógico, como é característica do próprio City Group, não é de falar muito, é mais de trabalhar do que de falar, não é Cadu? Mas eu queria te dar as boas-vindas, dizer que na Bahia você já recebeu um nome um pouco diferente, que é o nome Cadu. Seja bem-vindo, obrigado pela confiança e com você a palavra. Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos, muito obrigado, Guilherme, pelas palavras. Eu queria, em nome do grupo City, eu e o Albert, que estamos aqui hoje, agradecer a todos vocês pela aprovação de 99% da torcida para que a gente possa trazer o Bahia para fazer parte da nossa família. A gente sabe que é um marco histórico no futebol brasileiro, a gente tem muito trabalho pela frente, mas a gente tem certeza que mesmo tendo uma transição ainda nos próximos meses, até que a operação possa ser finalizada, os executivos do grupo City, os executivos do Bahia vão trabalhar junto para que a gente possa construir um grande ano para vocês, um grande projeto de médio e longo prazo. Então vocês podem ter certeza que tem muita decisão para a gente tomar nas próximas semanas, dentro do departamento de futebol, dentro da área de negócio, mas a gente vai trabalhar duro nisso. Queria deixar para vocês um vídeo do nosso CEO, Ferran Soriano. E mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Aos sócios do Bahia, eu quero dizer obrigado. Muito obrigado mesmo. Em nome de todos nós, do City Football Group, e do meu próprio, obrigado pela confiança. Obrigado por confiar na gente para cuidar do clube de vocês, e de tantos torcedores na Bahia e no mundo. É uma grande honra, mas sabemos também que é uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade que encaramos com ambição, mas também com a seriedade que merece. Hoje é um dia histórico. Estamos muito contentes e empolgados. Mas ainda não cruzamos a linha de chegada. A votação de hoje era o passo mais importante, mas serão necessários mais alguns meses para finalizar alguns aspectos jurídicos e financeiros que são importantes também. Vamos nos focar neles desde hoje. Mas começamos já a trabalhar juntos. Os times do Bahia e do City trabalharão juntos na preparação da próxima temporada. E em todos os projetos que estão por vir. Várias pessoas do City já estão em Salvador, alguns deles aqui com vocês, para comemorar a votação. O clube já demonstrou a sua grande capacidade, mas juntos seremos ainda melhores. Já aprendemos bastante sobre o Bahia, sua história, seus valores, mas vamos aprender mais. Tenha a certeza total e absoluta que o City vai dedicar todos os esforços necessários. Desde hoje, estamos juntos. No objetivo de fazer do Bahia, um clube ainda maior, é melhor. Trabalharemos duro nas duas tarefas. finalizar o acordo e nos preparar para o nosso futuro juntos. Na nossa frente, temos um novo e maravilhoso capítulo da história deste grande clube. Vamos precisar da ajuda e o apoio de vocês. E tenho certeza que vamos ter. Obrigado, Bahia! 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 Valeu, Bahia! Um abraço! Obrigado, Bahia! Obrigado, Bahia! Obrigado, Bahia! Obrigado! 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 Obrigado, Bahia! Estamos juntos, Bahia! A todos vocês, muito obrigado! De novo, muito obrigado e bora Bahia. De falar pouco e de fazer muito. É o que a gente precisa neste momento aí. Dessa nova era que vai viver o nosso esporte do Bahia. É sim um dia histórico. Nunca esqueçam essa data. 3 de dezembro de 2022. Um momento aí para ficar na história. Não só do Bahia, mas também do futebol brasileiro. É isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou deixa seu like e se inscreva no canal. Tamo junto. Saudações colores. E até a próxima.